Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal A Arte de Viver, eu sou Paulo Lima. Nós vamos fazer uma meditação profunda com o Ho'oponopono subliminar e com várias frases que nos conectam à grandiosa potência do dinheiro. Eu peço a você que, se puder, use fones de ouvidos, pois isso vai facilitar a absorção de todo o conteúdo que está sendo trabalhado subliminarmente. O Ho'oponopono vai ficar nesta faixa subliminar para que você consiga, para que o seu inconsciente consiga absorver. São frases positivas, frases que vão falar sobre dinheiro, sobre quebra de crenças limitantes e que vai conectar você à sua majestosa potência, eu sou, mais profundamente. Procure relaxar, entrar em contato com as suas vibrações, com as suas energias, respire profundamente. Permita que o seu corpo vá tomando contato com esta realidade interna do seu universo interno. Permita profundamente que todo o seu amor se conecte nesta realidade que nós vamos trabalhar agora. Falar de dinheiro, muitas vezes, para algumas pessoas, é um pouco complicado, porque os bloqueios, as crenças limitantes, as convicções limitantes, acabam atrapalhando e tomando a frente do mundo consciente. O que nós vamos fazer aqui é colocar estas mensagens sobre perspectiva do amor, sobre a perspectiva da criação, da luz, da vida, daquilo que você merece. Então, se conecte, se aprofunde, permita-se entrar neste relaxamento profundo que iremos fazer a partir de agora. Eu sou grato, eu te amo. Eu sou totalmente responsável por todos os resultados em minha vida. Eu crio a minha própria vida, a minha própria realidade. Eu me relaciono com o dinheiro para ganhar. Eu assumo o compromisso de ser uma pessoa rica. Eu penso grande e sinto o amor supremo em meu coração. Neste eterno agora, eu focalizo as boas oportunidades e recebo a riqueza com alegria. Eu admiro as pessoas ricas. Eu abençoo as pessoas ricas. Eu amo as pessoas ricas. Eu uso as pessoas verdadeiramente ricas como modelo para o meu crescimento financeiro. Eu sou sempre conectado às pessoas positivas e bem-sucedidas. Eu imito as pessoas ricas em suas ações. Eu tenho uma mente milionária. Eu cancelo em minha mente todo o preconceito em relação ao dinheiro. Eu gosto de me promover e sou feliz por ser uma pessoa reconhecida. Eu me liberto agora de todo e qualquer bloqueio contra a prosperidade. Eu tenho uma mente milionária. Eu vivo o presente como uma dádiva divina. Eu promovo o meu valor diariamente e atraio relações prósperas. Eu vivo num fluxo de abundância e prosperidade. Eu encerro hoje todas as limitações em relação ao dinheiro. Eu sou a solução para todas as questões. Minha mente só aceita pensamentos positivos e construtivos sobre o dinheiro. Eu manifesto agora todo o dinheiro que necessito. Eu tenho uma mente milionária. Eu sou um excelente recebedor. Eu sou merecedor de viver uma vida de abundância e prosperidade. Eu permito a manifestação da abundância e de milhões de reais, dólares e euros em minha vida. Eu sou um excelente recebedor. Estou aberto e propenso a receber grandes quantidades de dinheiro em minha vida. Eu tenho uma mente milionária. Eu posso viver uma vida espiritualizada e receber grandes quantidades de dinheiro. Eu mereço viver uma vida repleta de abundância e de prosperidade. Eu coloco a atenção e a energia do dinheiro e ele flui para a minha vida naturalmente. Eu tenho uma mente milionária. Eu administro com perfeição todo o dinheiro que entra em minha vida. Eu sou um excelente administrador de dinheiro. O dinheiro flui para a minha vida em grandes quantidades. Eu sou um grato. O meu dinheiro trabalha para mim e se multiplica diariamente. Eu elimino, a partir de agora, todo o medo, todo o sentimento de rejeição contra o dinheiro. Eu saio, a partir de agora, de toda a minha zona de conforto. Eu sou um grato. Eu te amo. A dúvida, o medo, os bloqueios e as preocupações são eliminadas a partir de agora da minha vida. Eu te amo. Eu sou comprometido com o aprendizado contínuo. Eu me reconcilio com toda a abundância e riqueza financeira. Eu sou totalmente responsável pelo bom uso dos meus talentos, capacidades e habilidades. Eu sou um grato. Eu te amo. Eu te amo, dinheiro, por todos os dons que recebi e que posso empregar para construir minha realidade próspera. Eu te amo, dinheiro, pelas oportunidades que você me oferece de obter uma vida mais tranquila e com qualidade. Eu te amo, dinheiro, pela possibilidade que você me concede de oferecer uma vida digna e confortável a aqueles que amo. Eu te amo, prosperidade, por permitir que eu evolua em meus caminhos pessoais e profissionais. Eu te amo, prosperidade, por me ajudar a sonhar e concretizar todos os meus sonhos. Eu te amo, prosperidade, por ser uma consequência natural dos meus recursos. Eu te amo, Deus te amo, Deus te amo, eu te amo, eu te amo, eu sou o grato. Eu sou o grato por saber que tenho dentro de mim tudo aquilo que é necessário para construir uma vida próspera. Eu sou o grato pela paz, pelo conforto, pela abundância e pela qualidade de vida que a riqueza me oferece. Eu sou o grato, Deus te amo, eu te amo, eu te amo, eu sou o grato. Eu sou o grato porque minha prosperidade também permite que eu ajude quem estiver com mais necessidades. Eu sou o grato porque sei que minha prosperidade depende exclusivamente de mim. Eu sou o grato, Deus te amo, eu 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 te amo. Eu sou o grato, Deus te amo, eu 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 te amo. Eu sei que todo ser humano criado por Deus tem o seu lugar na Terra e uma grandiosa missão a cumprir. Portanto, meu lugar sempre está esperando por mim. Trabalho com alegria, com fé, com pensamento positivo, com bom ânimo, com boa vontade, com inteligência, com capacidade, com criatividade. É claro que uma pessoa com tantas qualidades assim só pode ser procurada, desejada e ter empregos e rendimentos sempre melhores e com melhores resultados. Sou sempre positiva. Amém. Eu sou o que sou agora e festejo o milagre de um novo dia completamente novo e diferente que o encho de alegria, de amor, de saúde, de sucesso, de felicidade e de bens infinitos. Agora é vida nova. Estou nascendo de novo com a mente em branco, límpida, positiva e iluminada. Pai Criador, Deus de toda luz, de toda vida, de todo amor, Tu que me deste o universo como herança, abre-me a fonte da riqueza infinita para que agora mesmo eu comece a pagar todas as dívidas e mergulhar na abundância sem fim. Sei que todo pedido feito com fé obtém o resultado, como nos ensinou Jesus. Por isso, este meu pedido, para que todas as minhas contas sejam pagas divinamente e já está sendo atendido. Coloco-me neste momento sob a orientação divina. Sigo as instruções de Deus e vou pagando corretamente tudo o que é devido aos outros, pois o que é dos outros não me pertence e nem me faz falta, já que a abundância infinita jorra sobre mim como uma chuva torrencial. Afasto de mim, para sempre, a tentação do medo de passar necessidade, de empobrecer, de diminuir meu patrimônio, caso eu venha a pagar todas as dívidas. Quanto mais pago, mais eu recebo, crendo na lei de que é dando o que se recebe. Assim é, porque assim como penso, acontece. Obrigado, Pai da riqueza inesgotável, pela riqueza imensa que vem vindo a mim a cada dia, de tal forma que digo a todos, com alegria, que já estarei pagando tudo corretamente. Eu tenho fé inabalável. Minha maré está mudando e a riqueza está jorrando para mim. Vejo todas as contas pagas, tudo na maior perfeição, pois assim é, está feito. Um dia eu não existia, era nada. Deus me imaginou, gostou da ideia e quis que essa ideia linda e grandiosa acontecesse no seu universo maravilhoso. Então, Pai Celestial, Tu me criaste com capricho, com arte, com muito amor. Nasci de Ti, da Tua genialidade. E, por esta justa razão, não posso deixar de considerar-me uma obra-prima da criação. Sim, realmente, Tu me fizeste cheio de qualidades, cheio de dons, cheio de beleza e me encheste de riquezas sem fim. Ao fazer-me a Tua imagem e semelhança, deste-me uma inteligência ilimitada e uma dimensão superior à minha mente. Reconheço agora que eu sou o Filho de Deus perfeito, de tamanho divino, dono do universo, portador do poder infinito em mim, capaz de alcançar tudo o que desejo neste mundo bendito. Ah, como me sinto grande e cheio de valor agora. Obrigado, Pai Celestial. Reconheço definitivamente a verdade de que Deus habita o meu interior. E, portanto, Seu poder e sabedoria me envolvem e conduzem meus passos pelos caminhos de cada dia. Com essa certeza, sinto-me seguro de mim, autoconfiante e tranquilo. Ligo-me no poder divino e na sabedoria infinita existentes no âmago do meu ser. E peço que me conduzam seguramente para a realização dos meus objetivos, dos meus ideais e dos meus desejos positivos e benéficos. Agora estou em paz e estarei sempre seguro de mim e em paz no Criador. Agradeço-te, divino Mestre Jesus, porque vieste trazer a boa nova aos pobres pelo ensinamento simples e verdadeiro de tudo o que a gente pede, recebe. Sei que não estavas brincando quando ensinaste esta profunda verdade. Também não importa se não alcanço ainda a compreensão profunda deste ensinamento. Basta-me, no entanto, saber que tudo o que peço eu alcanço. Esta é a lei da riqueza. Este é o caminho verdadeiro, tão simples e tão natural. Peço, neste instante, que a riqueza jorre para mim como uma chuva torrencial, através da qual já estou pagando todas as contas, adquirindo tudo o que desejo e preciso para me expressar plena e confortavelmente na vida. Minha mente está rica porque acredito sinceramente que a riqueza está vindo em minha direção, atraída por uma força divina irresistível. Nunca mais alimentarei pensamentos de pobreza, de medo, de dúvidas e de complexos negativos. Eu e o Deus que habita o meu ser e a minha casa somos a riqueza infinita. Desejo que esta riqueza se manifeste plenamente em mim e de mim, se expanda para toda a humanidade, assim como a chuva abastece o rio e o rio corre para o oceano universal. Nunca mais me preocuparei. Deixo tudo nas mãos de Deus, fonte da abundância inesgotável. Minha mente, pois, está límpida, desapegada, liberta, alegre e feliz. Curto a vida como grandiosa manifestação do amor de Deus e sinto-me no reino dos céus. Está feito. Levanto a minha mente agora até os altos ideais da minha vida. Desejo crescer cada dia mais em riquezas espirituais, mentais e materiais. A inteligência infinita me guia os passos e as decisões de tal forma que tenha certeza de que, a cada dia, meu sucesso é maior e muito maior. Pelo poder infinito que tudo me atende, estou me realizando plenamente nos desejos de saúde, de amor, de paz, de concórdia, de riqueza, de sucesso e de felicidade. felicidade está feita. Alegria, alegria. A vida é uma festa. Jogo fora toda a tristeza e decepção. A vida começa agora e agora estou numa boa, radiante como um lindo dia de sol. A vida é o mais lindo dom de Deus. Por isso, a estou curtindo com toda a vitalidade e o esplendor. Cada passo é um movimento de alegria. Cada palavra é palavra de alegria. Cada gesto é gesto de alegria. Cada pensamento é pensamento de alegria. Sinto a vida a meu favor. Eu amo esta vida que está se tornando cada dia melhor e melhor. Eu vivo a vida. A vida é uma festa para mim. Está feito. Agora eu vou dormir um sono abençoado, protegido, saudável e calmo. acordarei amanhã cheio de energias, bem disposto, em ótima forma e em perfeito estado de saúde. A presença infinita nesta noite realizará a obra da recuperação das forças e processará a regeneração do meu corpo inteiro. Acordarei rejuvenescido e irradiando vitalidade. minha mente descansará envolta em paz celestial e ao acordar sentirei uma imensa alegria de viver, bem como uma vontade irresistível de levantar e começar a jornada do dia com entusiasmo, com ânimo superior e com um sorriso se multiplicando em meus lábios. desde já estou agradecido a Deus pelo lindo dia que me espera ao acordar deste sono tranquilo e reparador. Está feito. Pai celestial, agora reconheço que nasci como obra-prima do teu amor. Por isso me considero uma criatura maravilhosa, perfeita, cheia de qualidades inteligente, bonita, radiante, saudável e criativa. Olho para dentro de mim e contemplo a dimensão infinita do meu ser. Meu corpo é templo do Altíssimo e minha mente é morada do Pai. Sou tudo porque Deus é em mim e sou único na minha individualidade porque o grande artista não se repete. Sim, Pai celestial, agora eu sei que tu me fizeste obra-prima, assinaste embaixo e permaneces em mim para que esta obra nunca, jamais, sob hipótese alguma, se deteriore. Que coisa admirável! Obrigado, Pai, porque me fizeste assim, gosto de mim porque tudo o que fazes é bom e grandioso. Gosto de mim porque me iluminaste de amor. Gosto de mim porque reconheço este mundo tão elevado, tão bonito, tão querido, tão terno e tão amoroso que criaste em mim. Pai, como tu gostas de mim para me fazeres com todas essas qualidades. Agora estou feliz, ó Pai Celestial, pelo que sou, com o que sou e te dou graças com muito amor. Envolvo esta casa num círculo de proteção divina. As mãos de Deus a circundam e nenhum mal poderá penetrá-la. Peço ao Pai, Criador, que derrame a sua luz protetora sobre toda esta casa. Eu sei que assim é. Nenhum mal poderá entrar porque nada e nem ninguém pode contra Deus que habita a minha casa e a protege. Assim é agora e sempre. Está feito. Mergulho no sol divino do amor cuja energia vital criou todos os seres existentes no universo e vejo-me como realidade amorosa desta força infinita. Recebo agora a energia dourada do amor divino e sinto-a vibrando em meu ser, impregnando o meu ser, iluminando o meu ser. Deixo, permito que a explosão criadora do mundo aconteça em mim neste instante e renove, revitalize e energize meu corpo, minha mente e meu coração. Eu sou amor, amor, todo amor. Eu sou eterno porque o amor é eterno. Eu sou feliz porque o amor é felicidade. Eu sou forte e poderoso porque o amor é energia infinita e toda poderosa. Pai Criador, sol do amor que me aquece e ilumina, obrigado pelo mundo ilimitado de amor que criaste em mim e que de mim se irradia agora, mais potente do que nunca, para todos os seres. E todos os seres humanos, principalmente os que vivem na minha órbita, estão agora encandecidos pela energia dourada do meu amor e todos me amam, gostam de estar em torno de mim e bendizem a minha presença. Permanece sempre em mim, ó sol divino, amor infinito que és, a vida da minha vida, força da minha vida, amor do meu amor, luz da minha luz, energia da minha energia, saúde da minha saúde, divindade da minha divindade. Amém. Sendo assim, finalizamos este conjunto de frases e orações profundas que tocam a sua alma e permitem que você, neste adormecer, nesta meditação, possa se conectar com a energia divina do Criador. Nós somos espíritos que vivem na matéria. Estamos passando uma experiência aqui no plano da Terra. Você deve concentrar todos os seus esforços para atingir tudo aquilo que você deseja ser. Você tem direito à riqueza. Você tem direito à prosperidade. Você tem direito ao amor supremo. Você tem direito de morar na casa do Pai. Você tem direito a viver a sua vida em plena felicidade. Assuma um compromisso consigo e faça dos seus dias os melhores dias que todos aqueles que estão à sua volta poderiam viver. Eu sou grato por sua presença no canal. Se você não é inscrito por aqui, inscreva-se. Se você gostou, deixe o seu like, o seu gostei. Deixe os seus comentários. Me diga se estas meditações influenciam as suas conquistas diárias de uma maneira mais profunda. Eu agradeço a todos aqueles que têm contribuído com o Pix para o canal. Agradeço profundamente. E que a luz do Cristo mantenha a residência fixa em tua vida. Nos encontraremos em breve no próximo vídeo. Eu sou grato. Eu te amo. Eu sou grato. Eu te amo. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Eu te amo. Eu sou grato. Eu te amo. Eu te amo. Eu sou grato. Eu sou grato. Eu te amo. Eu te amo. Eu sou grato. Eu te amo. Eu sou um grato. Eu sou um grato.